MÚSICA 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 Eu sempre amei a senhora, Dona Emma. A senhora foi a mulher mais bonita que eu conheci na minha vida. Eu só não entendo por que eu continuei amando a senhora até hoje. Uma criatura tão fria. MÚSICA Juvencio, arruma um cavalo para mim. Não é, Emma? Arruma um cavalo para mim e somem da minha frente. Obrigado. Obrigado, Renato. Macario ficou louco. Louco de amor, mas não deixa de ser louco. Ele é capaz de matar a Dona Regina e depois dar um tiro na própria cabeça. Oh, meu Deus do céu. Mas como ele soube que o Terêncio está do nosso lado? Doutor Anselmo, o Macario é pior do que o diabo. Ele está em vários lugares ao mesmo tempo. Entra em tudo quanto é canto e fica sabendo de tudo. Com certeza ele vai querer matar o Terêncio. Ele precisa ser protegido. Não, doutor Anselmo. Quem tem que ser protegido é a Regina. Eu vou procurar o José Maria. Espera, Maurício. Doutor Anselmo, se a gente não ficar ligado, o Macario vai acabar matando todos nós. Vamos atrás do José Maria. Maurício. Averbio. 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 Deus, o Senhor tem que me ajudar. Maldito seja, o Senhor Regina morre. Eu tenho que sair daqui, eu vou me arriscar. Será que as coisas já estão naquele maldito túnel? Mas como é que vocês fizeram para chegar lá no túnel? Primeiro a gente desceu até o poço. Todo mundo lá de cima só estava dando uma espiada. A gente foi lá embaixo para ninguém ficar sabendo que a gente não tinha ido para a escola, não é? Sim. Ô, seu malandrinho, ainda fica levando a sua irmã para o mau caminho? Deixa ele terminar, Lúcio. É, continua contando, Chuy. A gente ficou procurando e achamos um buraco no penhasco. Era tão pequenininho que parecia de coelho. Conta, Chuy. O que mais você viu lá? Então, esse buraco vai dar um buraco maior, que é um túnel. Túnel? É isso aí. No começo eu não sabia que era um túnel. Túnel? É, depois a gente foi lá perto do túnel. Túnel? Ele falou certo agora. Acorda. Acorda, Regina. Meu Deus. Meu Deus. Está ardendo em febre. Regina. Macário, é linda. Não, você que é linda. Essa escultura é só uma cópia bem fajuta da sua beleza. Macário, você diz umas coisas tão bonitas. Qualquer um diria que você é um homem muito culto. E por isso você não me considera digno de você de verdade, não é? Porque eu não passo de um simples peão. Não fica triste. Vem fazer amor comigo. Quero sentir o teu corpo coladinho ao meu. Emma, eu sou louco por você. A sua pele tão macia, o seu perfume. Macário, você me aperta tão forte que vai acabar quebrando a minha cintura. Emma, vamos fugir daqui. Vamos ficar juntos em outro lugar. Não, Macário. Eu não posso largar o civiliano. Mas aqui, a gente ia poder se encontrar para o resto da vida. Você ama o civiliano. Por isso você não quer deixar ele. Eu amo só você, Macário. É por isso que eu estou aqui. Este vai ser sempre o nosso escondirejo. É por isso que eu estou aqui. Macário, você ficou louco? Onde já se viu a gente se encontrar aqui? E o que tem isso? Alguém pode ver a gente. Ninguém iria imaginar que eu teria coragem de fazer uma coisa dessas. A não ser que você abriu a boca e contou do nosso encontro. Que isso, Macário? Aqui estão os documentos e os dólares que você pediu. O que você está fazendo? Renécio, você me traiu. Não. Eu juro que não. Você falou com o doutor Anselmo. Eu só fui lá porque ele me chamou. Como você ficou sabendo? O dinheiro compra tudo. E muitos empregados na fazenda que podem ser comprados. Sem contar que você não deixou as malas e as moedas de ouro no túnel como eu pedi. Renécio, você sabe muito bem que eu não gosto de me roubem. Muito menos que me traem. Macário, eu juro pra você. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu coloquei tudo o que você me pediu lá na saída do túnel. A uns 100 metros do caminho real. Eu juro. Eu juro sim. Você está mentindo. Você vai morrer. Pronto. O resto está aqui. Ué. Mas como é que vocês fizeram pra trazer tudo isso aqui? A gente demorou, mas trouxe, né? É muito pesado. Como é que você fez pra carregar isso? A gente usou um carrinho, né? É. Mas você não disse que tinha vários caminhos no túnel. Como é que você fez pra achar o caminho certo? Eu fiz o que sempre faço. Foi seu anjo da guarda que te ajudou. Que anjo da guarda? O quê, mulher? Essas crianças sangueadas pelo capeta? Vai me dizer como é que vocês acharam o caminho certo pra não errar nos dias seguintes. Eles estão pensando que eu sou tonto, né? É. Olha. O José Maria tinha um monte desses daqui. Aí eu coloquei na minha mochila pra levar junto com as outras coisas. Aí eu pensei bem. Se a gente pegasse uma cara dormindo, amarrava ali bem forte. Mas não, no final eu acabei amarrando pelo caminho. E das outras vezes eu seguia a trilha do barbante. Né? É. Ô, filho, sabe que esse negócio que vocês faltaram na escola tá te fazendo bem, né? Não, não. Essa é uma das malas com ouro que o Macario mandou pra Laura como pagamento, Berenice. Eu acho que nada mais dessa vida me surpreende. Berenice, você precisa falar com a Laura. Ou acha melhor eu falar? Não. Se a Regina estivesse aqui, com certeza ela resolveria tudo pra mim. Bom, a tragédia da Regina tem um lado bom. Eu vou ter que assumir a responsabilidade de tudo. E com certeza, Anselmo, eu vou fazer as coisas como devem ser feitas. E com certeza, Anselmo, eu vou fazer as coisas como devem ser feitas. Espero que vocês não tenham pegado nada aí de dentro. Não, pai, claro que não, né? É. Eu só fiquei com essa daqui. É tão douradinho. Regina. Regina. Reaja. Pelo amor de Deus, reaja. Meu Deus, me ajuda. Pelo amor de Deus, Regina. Você tem que reagir. Você é uma mulher forte. Você tem que sobreviver. Oh, meu Deus. Como é que eu vou tirar você daqui, Regina? Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir te levar até o cavalo. Você tem que reagir, nem que seja só um pouquinho. Você tem que me ajudar. Para eu poder te levar embora. Regina, reaja, minha filha. O meu filho te ama. O José Maria te ama. Você está me ouvindo. Você tem que viver para ele, Regina. Isso, isso. Reaja, reaja. Faça um esforço. Isso. Água. Água. Bebe. Bebe. Cuidado. Meu Deus. Bebe. Bebe bem devagar. Meu Deus. Bebe devagar. Sua garganta deve estar muito ressecada. Bebe. Bebe. Isso. Você já está bem melhor. Ah, meu Deus. Regina, acorda. Maria. A Maria. Eu não. A Maria. A Maria. Eu não. A Maria. Não, mãe. Não, não. Como você pode acreditar mais no Macaro que em mim? Como você pode pensar que eu ia receber esse dinheiro do Macaro, mãe? Esse bilhete veio junto do ouro. Laura. Eu acho que com isso você vai poder ir para bem longe. Depois, você se arranja como pode. Você é muito esperta. Sempre consegue tudo o que quer. E se fizer com os outros, o que nós fizemos juntos na cama, com certeza você vai ter uma vida de rainha. Eu te procurei em tudo que é lugar. Já sei. Pela tua cara, você acreditou na história de que a Regina ficou com o Macario porque quis. O Fortunato disse que viu a Regina passando muito mal. Quase morrendo. O que você está esperando, hein? Para ir atrás dela? O Fortunato é pau-mandado do Macario. Ele só fala o que o Macario manda. José Maria, todo mundo se deu por vencido. Os outros eu até entendo. Agora você? Onde é que está a tua intuição de homem apaixonado, hein? Eu não disse para você que a Regina está precisando da nossa ajuda? Ou será que você não está apaixonado coisa nenhuma, hein? Cala essa boca, seu idiota. O que você sabe de se apaixonar? Você deixou a Regina plantada no altar, lembra? Isso, Brutamonte. Sai do teu esconderijo. Eu deixei a Regina no altar. E você vai deixar a Regina no túmulo que o Macario está preparando para ela. Vamos continuar procurando. Mas eu te prometo. Quando isso tudo acabar, vou partir a sua cara. Vamos ver quem vai partir a cara de quem. O que você sabe de se apaixonar? Não, eu não, eu estou morrendo de medo. Olha só de pensar que o Macario fica entrando e saindo da fazenda, como se fosse a casa da mãe Joana. Eu estou morrendo de medo que ele possa fazer mais alguma coisa com você. Vira essa boca para lá. E se eu ficasse aqui para cuidar de você? Não seja sonso. Não precisa, não. Doutor, nós estamos já mandando botar os polícias e um monte de homem armado aqui em volta da fazenda toda. É, eu percebi. Quando eu cheguei, me revistaram de cabo a rabo. Eles não estão errados, não. Olha o que eu trouxe para você. Um brinco? Cadê o outro? Sabe o que é, Brenda? Eu estava juntando dinheiro para comprar os dois. Mas o dinheiro que eu tinha, só deu para comprar um. Mas eu vou juntar mais dinheiro e vou comprar o outro. Toma. Quando você tiver o outro, você me dá. Não, 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 não. Do jeito que a coisa está feia, sabe quando eu vou poder comprar a aliança? Eu entendi. Brenda, Esse brinco é a aliança do seu noivado. O senhor acha que o Terêncio vai salvar, padre? É, foi uma sorte ele ter sido encontrado vivo. É, espero que Deus e Otávio consigam fazer o milagre. Amém. Pelo amor de Deus, Volte para suas casas. Vocês não têm nada o que fazer aqui. Mas vocês estão precisando de ajuda aqui? Exatamente. Nós sabemos que o tal de Terêncio foi variado. Ele morreu? Diz, ele morreu? Fala! Ele morreu! Não é da ponta de vocês. Ah, aminda, o que custa você contar pra gente? Nós soubemos que o padre Abel esteve aqui. Ele está dando extremação pro Terêncio? Vocês podem esperar sentadas, se vocês quiserem saber alguma coisa. E peguem as suas feitas, porque quando eu não tiver mais nada pra fazer, eu conto pra vocês, tá? Tá certo. Pode dar a senha. Doutor Ancet, o senhor me desculpa, mas eu estou dando fora daqui. O que foi que você disse? Eu quero que o senhor me pague o salário deste mês, porque eu quero ir pra bem longe daqui. Agora todo mundo quer ir embora. Com certeza, uma cara deve ter comprado alguém aqui da fazenda. Eu não sei como ele descobriu que o Terêncio falou com o senhor. E com certeza o Macario vai achar que eu tenho alguma coisa a ver com isso. Calma, calma, Fortunato, calma. Eu não estou entendendo nada. É que o Macario também vai me matar. Por que também? Porque acabaram de encontrar o Terêncio Baleado perto da lagoa. Baleado? E eu tenho certeza que foi o Macario. Mas por que não, seu Juca? Está até aparecendo um sinal de Deus. Ah, mas que sinal de Deus o quê, rapaz? Isso não é tão simples como parece, não? Ô, seu Juca, com esse senhor todo, a fazenda Carvalhais poderia ser a maior fazenda da região. Nada disso. Nada disso. Nada do que está aqui é nosso. Não vai me dar uma ideia dessa para o Zé Maria que ele vai acabar de dar um bruto no seu irmão. Eu conheço o Zé Maria. Pensa bem, seu Juca. Não tem nada o que pensar. Eu já disse que isso aqui tudo não é nosso. É a mesma coisa que roubar. Ah, mas ladrão que rouba ladrão não tem cem anos de perdão. Então. Tá bom. Mas a gente vai continuar sem nenhum tostão. Mas o que a gente vai fazer com esse ouro todo, seu Juca? O que tem que ser feito, Lúcio? Vou levar para a delegacia e a polícia deve saber o que fazer. Ai, linda. Eu fui ver a minha mãe. Por que você me chamou com tanta urgência? Aconteceu alguma coisa contábil? Não. Nós temos uma super emergência. Eu quero que você fique aqui tomando conta do rojão. cuidado com essas bruxas aí, viu? Do jeito que elas são, é bem capaz de elas entrarem na internação. Tá? Tenta entender, Ismael. Vem para São Paulo, pedir a minha mão, não é bom, gente. Quer dizer, então que eu não sou tão importante para você, né? Não, não fala assim, Ismael. A gente não pode passar o resto da vida brigando e discutindo por qualquer coisa. Pensa na grande sorte que nós temos. Como assim? Ah, eu ganhei na loteria quando eu conheci você. Me fala sério, velho. Ah, eu tô falando sério. Você já reparou na sorte dos outros? Seu amigo José Maria, na Regina, inclusive na Laura. Eles são tão ferozes. Bem, pai, você sempre acaba me convencendo mesmo, né? Bom, agora eu acho melhor eu voltar pra fazenda. Tô preocupada com a dona Berenice. Não queria deixar ela muito tempo sozinha. Por que seus pais nunca vêm aqui pra Santa Rita da Esperança? Eu vou tentar trazê-los pra cá. Tchau, minha mãe. Tchau. Laura, você tem que procurar o Otávio. Esse seu nervosismo todo vai atrapalhar a gravidez. Não, mãe, não. Eu não quero ver ninguém. Mãe, você só vai sair daqui quando eu te prontar a minha inocência. Você tem que aceitar, minha filha. Tanto faz se eu acredito ou não se você matou um homem, Laura. Você tem que aceitar. Mãe, mãe, eu sou inocente, mãe. Ele queria ter relações comigo à força. Eu tentei fugir. Ele cruzou meu caminho, mãe. Foi sem querer. Eu sou inocente, mãe. Foi um acidente. Você tem que me ajudar, mãe. Por favor, você precisa me ajudar. Eu sou sua filha. Eu não poderia fazer isso, mas eu vou te ajudar. Todos nós vamos te ajudar, Laura. Primeiro você vai se entregar à justiça, minha filha. Se você não me enocente... Não, 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 não. Eu não posso deixar as coisas chegarem a esse ponto, mãe. Todo mundo vai saber o que eu fiz. José Maria vai saber, mãe. Por que você não pensou nisso antes? Você devia ter pensado nisso quando tudo aconteceu. Mas como? Todo mundo só pensava no casamento da Regina. Senão você ia ligar para o que eu dissesse. Por favor, Laura. Mãe. Mãe. O que está acontecendo, mãe? Você não gosta mais de mim? Você jamais gostou. Mãe. Mãe. O que está acontecendo com você, mãe? Toda mãe lutaria para defender seu filho, mãe. Mãe. por favor, Laura. Mãe. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri